Bom dia pessoal Mano, a intro não é assim, não entendo porque é que eu ainda continuo com esta Mas pronto, vamos continuar Opa, beleza pessoal, daqui quem fala é Steve Machado e hoje temos aqui mais um vlog Não é mais um vídeo, não é um vlog, ok? Isto hoje não é um vídeo, por isso podem já sair, tá bem? Piada, mas ok Bem pessoal, hoje temos aqui mais um vlog Estamos a começar em casa Pois, se começássemos na rua, era como se fôssemos sem abrigo, não é? Burro Bem pessoal, hoje vamos fazer um vlog Eu não sei o que vai acontecer no vlog, não sei o que eu vou falar Mas pessoal, é o que vai acontecer, vai que eu caia na rua, vai que haja um acidente Vai que comece a chover assim do nada E pronto, vai ser o título para o vídeo Começou a chover do nada E pronto, fica assim o título Grande título para o vídeo do Youtube Piadas de novo, tenho mesmo que começar a parar com isto, mas pronto Pessoal, é assim Vai ser um vlogzito, ok? Eu hoje vou para o curso Como é óbvio, isto hoje é dia de semana, hoje é quinta-feira São sete e vinte Não sei se vocês vão conseguir ver Pronto, são sete e vinte Tendo apanhar para aí o buzz às oito Para aí por aí, ok? Eu não vou gravar dentro do buzz como é óbvio, ok? Primeiro porque tem lá pessoas, segundo não vou estar a falar E toda a gente estar a ouvir e assim sucessivamente Não é? Mas pessoal, eu conheci do buzz e assim Vou-me mostrar onde é que fica, mais ou menos entre aspas Não vou estar a mostrar onde é que fica Porque são depois vocês vão lá e vão assaltar E eu não quero ser assaltado Mas isto também é por causa Para quem mora no barreiro Para saber mais ou menos onde é que mais ou menos fica, ok? Muita gente pergunta o que é que é o curso Vão-me perguntar, não é como é óbvio Qual é o curso, onde é que eu estou Pessoal, eu estou no Room Não sei se vocês, algumas pessoas conhecem ou não E estou num curso que é administração Administrativo, não sei se é assistente Administrativo, acho que é assim que se diz Pronto pessoal Já sabem qual é o curso que eu estou Agora já podem ir para a rua Dizer que eu estou num curso administrativo Mas pronto vocês Ninguém vai fazer isso Não sei quem que é o estúpido vai fazer isso Por isso é assim pessoal Eu daqui a pouco já vou sair de casa Mais um bocadito E já vou-vos mostrar aí como é que está lá fora Se está um bom dia, se não está, se não estiver Um gajo não vai para a escola Por isso é isso Não vou prolongar mais Só estou a mandar piadas no meio Por isso até já pessoal E já nos vemos E já voltamos Desculpem lá a mexida do microfone Mas eu acho que é sempre segurar o telemóvel de outra maneira Porque se não Não vai conseguir gravar bem as cenas Pessoal Já estamos na rua E hoje vou a pé Eu decidi ir a pé porque Por quê? Porque se eu tenho de gravar vlog Se eu tenho de gravar um vlog Eu tenho de gravar bem o vlog Imaginem Se eu fosse de autocarro Eu não ia conseguir mostrar muita coisa para vocês Ou falar muita coisa com vocês Então logo eu tenho de De ir a pé Apesar que não é longe Vou já dizer que é bem Mas é bem da longe e não sei o quê Não Até é bem perto para quem anda Para quem está habituado a andar Até que é perto Mano E hoje Já para não falar É um dia Um dia mesmo top Eu depois qualquer coisa Vou-vos mostrar Como eu vou subir uma ponta entre rascas Depois Quando estiver mais ou menos aí Vou-vos mostrar Tem esse prédio aí Esse prédio aí Tem construção É um brabo Mano Costumou estar aí um Porsche parado Hoje não está Hoje que estou a gravar Não está aí um Porsche parado É incrível né Como as coisas são Esse é como muita gente É normal ver um Porsche Um Porsche Porsche Um Porsche agora Muitas vezes É normal vocês verem um Porsche Aqui no Barreiro Porque pronto Já hoje em dia Ficou bem escuro de mal Já veja gente Hoje em dia tem Entre aspas Entre aspas né Veja gente Entre aspas né Olha A falar no Porsche Está ali velho O Porsche está ali Vou buscar a câmera para vocês verem Olha aí O Porsche está lá ao fundo Vamos ver ali Olha aí ali Bravo Bravo Demais Bravo Estava ali como vocês viram O Porsche é brabo demais Olha o novo caminhão do lixo Obrigado O novo caminhão do lixo Bravo demais Olha aí Olha aí Olha aí o caminhão do lixo Depois é novo Olha aí Vamos ver O caminhão vem Já estou de misericórdia Não sei o que Não sei o que Enfim Só aqui Só aqui No caminhão É que nós encontramos essas coisas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Os Unidos Acho que é diferente No Brasil também Acho Os caminhões Não sei como é que é Mas sei que são diferentes Mas porra Mano Houve uma vez Que eu tinha falado Com um amigo meu sobre isso Não sei o que Mano Já viste Que é tudo novo Hoje em dia É tudo novo cá Eu disse Ah como é que é tudo novo Ah é tudo novo O pongo está aqui Do nada ali Do nada Está ali o pongo Ali a deitá-lo Ah Do nada Estava ali o pongo deitado Ali do nada Nem vi Estava camuflado ali com a estrada E o chefe está bom Ou seja O vlog está a correr bem Ah Pessoal É assim Como eu estava a dizer Outra vez aconteceu uma cena Que foi o que Eu estava farto de ver Tipo Há carros polícias novos Há carros de ambulância novos Há tudo novo Né Mano E eu pensei Sabe tudo novo Por que é que não há caminhões de lixo também novos Que assim para fazer menos barulho Ou uma cena qualquer Né Era também fixe Né pessoal Eu tenho que trocar fogo Mano já estou a passar do braço já Mano Eu fiquei a pensar Não sei se vou atravessar ou não Será que o gajo está já por todo lado aí Eu fiquei a pensar Depois Passado tipo um mês pessoal E passado uma semana Um mês Do nada Sai logo Um caminhão de lixo novo Do nada Eu fiquei O que Mano Parecia que eu estava a adivinhar Parecia que eu estava a adivinhar Assim do nada Que ia sair um Um caminhão listo Novo Estás a ver Pessoal agora olha Estamos a subir essa reta toda Até lá o fundo de tudo Temos subido até lá o fundo Depois de descer Vamos passar pela minha escola antiga Qualquer coisa ainda consigo gravar João Mabeca Porque é assim Isto é hora da entrada Também os gajos vão estar lá entrar Também os gajos vão estar lá entrar O gajos estará também lá gravado Vai ser Por isso Já Vamos tentar Eu vou cortar muitas vezes aí Por causa da Já sabem porquê O youtube Está como está Já expliquei isso no outro vídeo Que vai se lançar hoje Hoje é dia 17 Se não me engano Deixa eu ver É isso aí dia 17 Estamos juntos Hoje vai sair aquele vídeo que eu vos disse E este vídeo provavelmente vai sair amanhã Ou sábado Está bom? Mas provavelmente vai sair hoje Vai sair hoje não Neste caso vai sair amanhã E depois sábado vai sair aquele vídeo de perguntas Vocês mandaram-me lá as perguntas Ok? As perguntas vocês mandaram lá Já vi muitas perguntas vossas Estão muito boas Muitas perguntas fixas Outras perguntas prontas Bem normal Mas há muitas perguntas lá muito boas Para fazer um vídeo já muito top também Era isso que eu queria E eu vou maquiava bem Bem grande a mim Mas pronto pessoal Eu quando tiver mais ou menos Lá perto da ponte Eu já volto aí Ou se alguma coisa acontecer também Já volto aí Está bom pessoal? Por isso até já Estamos aqui Mano Agora que eu me lembrei Eu estou a fazer o caminho Que eu fazia antes Para ir para a Mendonça Já há alguns anos atrás Tipo Tipo que soube da velha Às vezes a gente fala assim Ah não sei o que Tipo Ah que há boia tempo fazia isso Xé mano Nem 30 anos Não sei como é que estás A falar assim Mas sim Há algum tempo Eu fazia este caminho assim Pia para a Mendonça Fazia boia mesmo Mano parece que estou a reviver as memórias Estão a ver Tipo ir para as rodas Não sei o que Pia para a Mendonça Quem me dera Quem me dera Que tivesse outra vez Na época Desses né Desse lado Estar na Mendonça E não sei quem Essa casa já foi construída Na altura Eu passava aqui Essa casa ainda não estava construída Já está ó Está no pico Está grande a casa mesmo Está bem da fixe Mas ainda está em construção Mas A casa em si Já está bem da fixe Vão poupar nestes lojas lá em cima Já dá para ver que sim Mas pronto É isso pessoal Já voltamos aí Quando estivemos lá no ponto Só que nem mesmo Dar aquela 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 Memóriasita brava É isso já voltamos Pessoal como eu vos tinha dito Cheguei aqui no Barro das Palmeiras agora Está aí pessoal É assim Como vocês estão a ver Tipo Daquele lado Parece que está grande Há tempo que vai chover Estão a ver Mas deste lado aqui Se vocês forem deste Deste lado Olha aqui Parece que está um dia Parece que está um dia Parece que está um dia Meu Deus Vai estar um calor Mas quando vocês olham para aqui Falar de Lisboa Nuvens para caramba Parece que vai dar grande chuva aí Mas já pessoal Vamos continuar aí O vlogzito E já voltamos Bora Bora Mas precisamente Estamos a chegar ao pé Da BOF Da polícia Eu daqui já não devo gravar mais Só se calhar Quando estiver a ir para casa Não sei Nem sei se vou acabar agora O vlog Está aí pessoal Está aí A cena da BOF É ali Não sei se está para ver Mas já Está para ver ali os carros da BOF Pronto pessoal Estamos aí a chegar ao pé da polícia Eu daqui já não devo gravar mais Para não estar a mostrar onde é que fica Ou etc Ok Mas pessoal É assim Depois que aconteci de lá Provavelmente vou gravar ou não Não sei Vou ver ainda Mas vou vos deixar aí com umas imagens E bravas Antes de ir Ok E Acho que é tudo Espero que vocês tenham gostado mais do vídeo Fiquem com essas imagens aí então Não se esqueçam de deixar esse tag Bravo Subscrevam-se se vocês são novos E é isso Muito obrigado por toda a gente estar aí agora A apoiar aí o canal E dar aquela força máxima E é isso Tchau guys